Fala, amigos que falam a noite e bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com o novo trailer oficial de Garten of Bamba. Acabou de sair um novo teaser trailer, teaser trailer 3 de Garten of Bamba, mostrando um pouco como que vai ser o cenário e mostrou um novo personagem totalmente cabuloso, cara, mostrando a real forma dele, tá ligado, mano? Que bizarro, mano, se o jogo for metade do que isso daqui que a gente vai ver hoje, juntando com outro trailer, vai ser muito louco e praticamente o jogo vai estar totalmente mudado, cara, tudo que a gente quer, tudo que a gente espera vai ter acontecido, velho. Então, se você é novo no canal, goste de Power Playtime, FNAF, jogos de trânsito geral e muito mais, se inscreve no seu sininho que eu posso assistir os seus dias aqui. Mesmo se o YouTube não se inscreve no seu sininho e buga, entra que todo dia tem vídeo, ok? E outra coisa, segue lá no Instagram, tá aparecendo aqui do lado, aqui ó, rapidão você segue, mano, lá a gente conversa por lá, eu faço sorteio de camiseta por lá, inclusive tá rolando sorteio de camiseta lá, então segue agora, a gente conversa por lá, vocês mandam desenho, eu compartilho o desenho de vocês, eu olho os desenhos de vocês, então me segue lá, rapidão, você segue lá, usa do seu mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu avó, do seu vizinho, de qualquer um, mas segue lá que é importante. Ok, mens, bora lá, como de costume, primeiro a gente vai deixar o trailer rolar e depois a gente volta comentando sobre o trailer, velho. Então, 3, 2, 1, play. Olha isso, velho. Oh. É o Jester Beaster Jiggly, mano. Que isso? Não, calma, homem, de novo, calma. Calma. Que da hora, velho. O Jester abrindo a boquinha. Mas será que não mostra nada de lançamento? Eu nem vi, calma. Garden of Bamba. 7. Que da hora, mas não tem nada de lançamento. Ok, como a gente viu aqui, mano, no começo, mostra como se fosse uma prisão, tá ligado? Então, provavelmente, o jogo, ele possa se passar em um lugar mais afastado possível do lugar que a gente estava antes. Porque cada vez que a gente vai chegando ou passando uma versão do game, a gente vai cada vez descendo mais e mais e mais dentro da creche. Agora, praticamente, a gente chegou na ala da prisão. Parece que é uma prisão de segurança máxima. Não sei muito bem o que é isso daqui. Mas tem umas grades aqui. Tem umas paradas aqui com um arame farpado, tá vendo? Então, provavelmente, a gente não consegue chegar perto aqui. Então, a gente acaba se cortando. E simplesmente, o jogo, ele tá muito, muito, muito mais escuro, velho. Tem um latão de lixo aqui virado, cai dos lixos todos no chão. E, de repente, quando chega perto lá do que tava lá no meio da escuridão, de repente, o Jester, ele acaba abrindo sua bocona, velho. Pela primeira vez! Pela primeira vez, a gente tá vendo o Jester abrindo sua bocona, velho. Então, isso vai mostrar, praticamente, o Jester Jiggly abrindo sua boca. Vai mostrar um pouco mais dos bichos, na verdade, na realidade, de sendo monstros. Porque, no último capítulo 6, eles acabaram sendo corrompidos pelo aquele bicho roxo lá. Então, todos eles foram corrompidos. Bambalina, ele, que, no caso, ele caiu no abismo, ele acabou sendo corrompido. Vários personagens foram corrompidos, velho. E a gente acabou fugindo, porque o Bamba acabou segurando ele pra gente. E acabou não... Acabou acontecendo uma coisa horrível com ele. Uma coisa que, mano... Acabou com ele de verdade mesmo. Mesmo ele sendo o personagem principal, eles quiseram acabar com o Bamba de uma vez por todas. Ou aquele daquele vídeo que a gente viu é o Bamba, ou simplesmente é um clone dele. Já que existe vários clones dentro da creche e isso já foi mostrado. Então, aqui, mano, no próximo capítulo 7, a gente vai ver a verdade sobre os personagens. A realidade dos personagens. A versão monstra dos personagens. Imagina você tá no escuro lá, andando, e, de repente, o Bister Jiggly, ele abre a bocona, assim, pra te devorar, mano. Isso seria muito da hora, mano. É como se os bichos estivessem com anomalias dentro do seu corpo e se transformasse naqueles bichão bizarro mesmo. Olha isso. E ele abre a boca, mano, e ele dá super risado, tá ligado? A versão do Jester, se eu não me engano, que é a versão do bem, é esse lado aqui. Esse lado aqui é a versão mais perigosa dele. Mas, simplesmente, a versão perigosa nunca foi aquela versão que aparecia pra atacar as pessoas e tudo mais. Então, simplesmente, agora que ele foi corrompido e está transformado, simplesmente, ele vai mostrar seu verdadeiro lado. E não só ele, velho, mas muitos outros personagens que acabaram se tornando do mal. Se eu não me engano, simplesmente, os únicos que não foram corrompidos foi a C-Line, que, no caso, é o cara que corre super rápido, e o Xerife Toadster. Eu acho que só os dois que não foram corrompidos, mano. Se tiver mais algum que não foi corrompido, comenta aí, velho. O jogo tá mostrando uma melhora incrível, tipo assim, nesses trailers que tá sendo mostrado. Se for seguir a lógica desses trailers, o lugar desses trailers, o clima desses trailers, com certeza o jogo mudou pra melhor, cara. E aquela melhora que tá todo mundo esperando, com certeza, vai ter. Então, mano, olha isso, velho. O bicho se transformando. Se ele se transformar, obviamente, vai ter mais personagens transformados. Talvez até o nosso querido Nabi Nabi, que é meu personagem favorito, seja uma personagem que transformou muito também. Ok, bora ver o outro trailer, velho. Só pra gente lembrar, mano. Olha isso, velho. Calma que tem áudio. Vou impedí-los. Eu não acho que você entenda o problema que a gente está. Por tudo que sabemos, todo mundo que ajudou você é ou menos morto ou morto ou morto. Eu diria que estamos de volta de onde começamos. Mas é pior do que isso. Olha isso, velho. Cenário muito louco, velho. Ninguém aqui parece sentir algo. E vamos dizer, parceiro, eu não me sento muito... Olha lá, o xerife todo se ele não foi corrompido, tá vendo? Ele tá escondido. Que da hora, velho. Então, praticamente, o Bamba acaba revelando que o Bamba pode ter sido morto mesmo, ou ele está totalmente machucado. Acredito que ele esteja machucado, já que o Bamba é o personagem principal da história. Inclusive, o nome do jogo é Garten of Bamba. Em homenagem ao Bamba mesmo. Então, provavelmente, ele não esteja morto, ele esteja, sim, totalmente ferido ou alguma coisa assim. E ele pede pra gente encontrar o Cirurgion, porque o Cirurgion é o único personagem que pode salvá-lo da morte, cara. Então, provavelmente, o capítulo 7 vai ser essa parada da gente tentar ajudar o Bamba a sobreviver, a viver. Enquanto isso, a gente vai ter que enfrentar os personagens corrompidos, cara. Com anomalias genéticas, tá ligado? Como a gente viu o Bitter Digley, na hora que acabou aparecendo agora. Simplesmente com aquela bocona bizarra dele. Então, provavelmente, a gente vai ver ele, a gente vai ver o Nab, a gente vai ver a Nabinalina, a gente vai ver vários personagens com anomalia no corpo e totalmente bizarros, mostrando a sua verdadeira identidade. Porque agora eles estão com a anomalia no corpo. Essa partezinha fofinha deles, bonitinha e tudo mais, sumiu, cara. Desapareceu. Não vai ter mais isso, cara. E simplesmente ele fala que ele impediu as pessoas e agora no seu objetivo vai encontrar o Cirurgion. E a gente vai voltar na onde tudo começou, tá ligado? Bem-vindo a Sinti... Sinti... Sintijão, praticamente. Sintijão o nome, eu acho que é. Sintijão. Sei lá, mas eu não sei ler isso daqui, não. Sintijão. Sei lá, velho. Sei lá. É o Copti Sintijão. Tchotichão. Pronto. Pronto. É assim o nome. Então, praticamente, a gente vai nesse lugar que vai ser aonde tudo começou em uma vez por todas. A gente vai ver da onde veio o Giovanni. Por que o Giovanni foi coletado e colocado em bonecos e tudo mais, bonecos de massinha. E por que foi feito tudo isso. E aonde tá o filho, o filho do personagem principal. Onde ele foi parar, tá ligado? Onde tá as crianças da creche. O que aconteceu com elas? Talvez isso também seja um pouco revelado dentro do game, mano. Então, o nosso objetivo vai ser ajudar o Bamba a se salvar ou simplesmente ele estar morto mesmo. Entrarmos na parte aqui do Sintijão. Que, no caso, é o lugar onde tudo começou. A parte do Giovanni e tudo mais. Descobrir um pouco mais sobre a história e ver o clima do jogo totalmente mudado, velho. Olha isso, mano. Que bonito, velho. Mano, sério. O jogo, ele tá muito mais tenso, velho. Vai ter essa parada do drone que praticamente você vai entrar num lugar muito mais escuro e muito mais tenebroso. Vai ter essa parada também de clima mais tenso e mais escuro, mano. Isso é muito legal, mano. Sério, eu acredito que o jogo tá mudando muito. Eu acredito que o jogo tá mudando bastante, velho. Eu espero, eu espero que tenha mudado bastante. E aí, por último, eu vou encontrar o Cirurgion. O personagem que fez a cirurgia em todos os pacientes. Em todos os personagens. Pra quem não sabe, velho, foi o Cirurgion que criou todos os personagens. Bambam, Bambalina, Nabinab, Nabdalina. Foi ele que criou todos os personagens. Inclusive, se você olhar as costas dos personagens, tem uma costura atrás. Então, dá pra ver que foi ele que costurou as costas dos personagens. Foi ele que fez tudo isso. Então, vamos aguardar. Praticamente não tem uma data de estreia, já que esse daqui é o terceiro trailer, né? Esse daqui é o segundo que a gente viu agora. E o novo que saiu hoje é o terceiro trailer. Então, provavelmente, o jogo saia no começo do mês que vem. Ou no meio do mês que vem. Porque, mano, demoraram bem mais pra criar esse jogo aqui. Não foi uma parada de, tipo, dois meses lançou. Já faz uns três, quatro meses, mais ou menos, que eles estão produzindo esse jogo. Com certeza vai ser melhor do que os outros. Bora esperar pra ver. Se é novo no canal, goste de Power Playtime, FNAF, jogos de turno geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posso ver todos os dias. Lembrando vocês, quando o jogo lançar, com certeza vai ter vários vídeos aqui no canal. Porque eu quero explorar bastante pra ver essa melhora do desenvolvimento do jogo. E é isso. Obrigado por tudo. Como é o que acharam do vídeo, como é o que acharam do Hatch. Valeu, falou e fui. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti